Se você vem acompanhando o meu curso até agora, você viu uma série de laboratórios e apresentações práticas falando sobre formas de combinar componentes de software para construir aplicações. Agora chegou a hora de a gente dar uma olhada para trás e fazer uma reflexão sobre essas práticas que nós vimos. Então, eu propositalmente mostrei uma série de coisas práticas, sem entrar em muitos detalhes arquiteturais, para depois a gente olhar para trás e fazer essa reflexão que a gente vai fazer agora. Meu nome é André Santanquei. Esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que está sendo dado, de uma disciplina, que está sendo dado no curso de engenharia de software da Unicamp. E esse vídeo, como ele é uma reflexão dos anteriores, eu recomendo que você veja os anteriores antes de chegar aqui. Então, agora a gente vai só retomar algumas coisas que a gente reforçou bastante lá no início. Então, os componentes, eles não são só uma estrutura de programação. Eles permitem uma diferente percepção da modelagem. E eles estão ligados a uma arquitetura. E a gente tem chamado a atenção várias vezes disso. Aqui a gente vai fazer algumas reflexões sobre a arquitetura, sobre o modelo, sobre escolhas e afins. Então, eu sempre reforcei muito nesse vídeo que a gente sempre tem que partir de uma consciência de qual é a arquitetura que a gente está trabalhando. Para, a partir daí, a gente fazer uma reflexão sobre a abordagem que a gente está usando. Eu também quero relembrar a vocês que a gente fez um estudo sobre o que é um componente de software e quais são as características. Então, tem um vídeo que eu falo que um componente de software tem que seguir um padrão, ele tem uma implementação. Aí eu chamei bastante atenção do que a gente chama de especificação, que é a interface com a qual os componentes se comunicam entre si. E eu falei sobre a ideia de empacotamento e distribuição. A possibilidade de você empacotar e distribuir esses elementos que são os componentes. E a gente deu uma estudada no design e falou sobre a anotação black box, que a gente vai retomar aqui, mostrando sempre que você tem um componente. Aqui à esquerda você tem aquelas propriedades e uma interface na forma de lollipop. E aqui a gente tem uma visão, a gente tem a visão externa. Esse vídeo, na verdade, vai dar foco mais nessa visão externa, black box, mas existe também uma visão interna, white box, que em outros vídeos, mais para frente, a gente vai explorar mais. E a gente está usando essa anotação de propriedades que a gente pegou do corvo a componente móvel. Agora, eu quero dar uma passada em algumas formas que a gente usou esses componentes e que estão ligados a estilos arquiteturais durante os vídeos que a gente viu anteriormente. Então, vocês estão vendo aqui em volta aquela arquitetura que eu mostrei para vocês, que é a arquitetura da aplicação de recomendação que a gente está imaginando. E a gente tem, eu mostrei que ia ter uma parte de baixo, que é um pipeline de recomendação. A gente ia ter um front-end em cima, que é uma interface com o usuário. E, finalmente, a gente ia ter a comunicação desses dois módulos via uma rede. E a gente vem nesses vídeos explorando cada um deles, explorando os estilos arquiteturais relacionados a eles. E agora eu queria juntar isso numa concepção sobre formas como os componentes se comunicam e dar uma aprofundada nesses aspectos. Então, eu quero começar falando sobre aquela parte de análise, em que a gente estudou um estilo arquitetural chamado Dataflow. E nesse estilo arquitetural, a gente estudou componentes conectados. E, na verdade, o Orange, que foi o software que a gente usou bastante para estudar isso aí, ele tem uma conexão realmente forte entre os componentes. E aí eu falei sobre o estilo arquitetural baseado em conexões. Eu dei até uma discutida rápida, que eu vou retomar aqui. Mas isso é uma coisa importante. O que eu quero chamar a atenção é que nem sempre, na parte de análise de dados, que é essa parte que está abaixo, que se usa o Dataflow, nem sempre se usa uma arquitetura orientada a conexões. Aliás, o Orange usa esse tipo de arquitetura, por quê? Porque ele é um pacote muito fechado ali, com os componentes dele, ele tem tudo muito amarradinho. Mas tem sistemas de workflow que são capazes de combinar serviços de lugares diferentes, de formas diferentes, e muitas vezes usam até mesmo chamadas de serviços de REST, como a gente viu. E aí esses sistemas de workflow, eles podem usar uma abordagem de mensagens que a gente viu depois, e que eu vou comentar aqui. Então, a gente estudou um caso específico, não quer dizer que sempre, quando a gente está trabalhando com o Dataflow, a gente vai usar a conexão. Mas eu vou discutir aqui com vocês, o que é conexão, por que conexão em alguns momentos é mais interessante, o que é mensagem, por que mensagem em alguns momentos é mais interessante. Então, vamos começar. Agora, vamos passar para aquela parte de cima. A gente estudou a parte de interface, está certo? E quando a gente falou de interface, a gente viu que a interface, ela tem uma característica muito interessante, que geralmente ela é orientada a eventos. São várias coisas, várias partes do sistema, que podem se conectar e que podem disparar eventos, disparar acontecimentos. E aí a abordagem mais adequada, nesse caso, geralmente é usada a abordagem orientada a mensagens. Então, vocês viram um pouco do uso dessa anotação aqui, que eu vou aprofundar mais nesse vídeo. Mas essa é uma anotação alternativa de componentes que é usada e que foi proposta nessa especificação do código a componente moda. A ideia dessa especificação é que, ao invés de mostrar uma conexão, então, uma coisa mais forte, como eu vou explicar para vocês, um acoplamento forte, ele mostra uma comunicação com um acoplamento mais fraco, onde a origem manda uma mensagem através de um sistema, um meio, que eu vou chamar de barramento, e o de cá assina a mensagem e recebe eventualmente. A gente chama de acoplamento fraco, porque muitas vezes esse sistema não dá garantias de que, por exemplo, quando eu posto uma mensagem, alguém vai estar escutando, ou, muitas vezes, se eu usar a rede no meio do caminho, a mensagem pode se perder e aí eu tenho que ter um sistema para, sei lá, ou reenviar a mensagem. Então, esse é um sistema que, vamos chamar assim, ele tem menos força de conexão e o sistema tem que ser preparado. E a gente usa, então, isso. O losango vai ser sempre o que a gente chama a fonte do evento, é quem gera a mensagem, quem manda a mensagem, certo? E esse símbolo, assim, é quem escuta o evento ou a mensagem. Eu fiz aqui um acréscimo, que em alguns cenários vai ser evento, mas a forma mais geral de se falar é mensagem. Então, eu prefiro chamar, em vez de fonte da mensagem, quem escuta a mensagem ou a escuta da mensagem e a mensagem em si, certo? E a gente viu dois cenários onde a gente explorou essa coisa. Uma delas foi o App Inventor, em que eu até mostrei os componentes gráficos com que a gente faz essa conexão entre a fonte, a escuta, etc., etc. E eu mostrei também isso nos Web Components, mais especificamente nessa arquitetura OID, em que eu mostrei um botão conversando com o que eu chamei de Live Talk, como é que eles trocam mensagens. Aliás, nesse aí, a gente explorou, inclusive, barramentos mais sofisticados de mensagens, com tópicos, etc. Finalmente, a gente também olhou a rede, essa comunicação entre um cliente e um servidor. E também, nesse caso, a gente estudou, a gente explorou a perspectiva baseada em mensagem. Então, note que eu estou usando a mesma anotação aqui. É o losango como a fonte e esse aqui como quem recebe a mensagem. Eu gosto de deixar o barramento explícito, apesar de não ser um padrão, só para dar a ideia de que existe uma rede aí no meio e tal. Mas eu poderia, como eu fiz com os outros, colocar os dois componentes, fonte, destino e representada da mesma maneira. Aqui eu quero chamar a atenção que a abordagem baseada em mensagens, ela tem uma razão um pouco diferente. no de lá, no caso da interface, é por causa da complexidade das comunicações e porque, muitas vezes, quem gera o evento não precisa saber quem está recebendo. Então, ele vai simplesmente dizer alguém clicou no botão e alguém responde. E aqui a mensagem é muito voltada à própria web, como a web se comporta. Então, a web tem essa demanda por essa comunicação de mensagens pela própria forma como ela funciona. Muitas vezes, ela não tem essa garantia tão forte da entrega ou ela é assíncrona, como a gente vai estudar daqui a pouco. Então, ela tem esse protocolo de mensagens. E esse vídeo vai ser uma introdução ao que a gente vai chamar de um aprofundamento dessas abordagens de comunicação. A gente vai dar uma olhada, uma refletida sobre elas. E é nesse vídeo que a gente vai fazer a introdução delas. Depois vão ter outros dois vídeos, cada um deles aprofundando uma das abordagens. Então, quais são as abordagens que a gente vai estudar? Elas são aquilo que eu já introduzi acima. Uma é uma abordagem chamada de orientada a conexões. Está certo? Eu vou mostrar para vocês que esse tipo de abordagem tem, geralmente, o que a gente vai chamar de conexão forte. A gente tem interface que detalha a comunicação e a gente também tem, geralmente, uma comunicação síncrona. E depois tem a de mensagens ou documentos, em que as interfaces envolvem a troca de uma mensagem ou um documento. Dependendo da abordagem, a gente vai chamar de forma diferente. E quem detalha a comunicação não é a interface, é o documento. Então, o detalhe do que vai, o que volta, está dentro da especificação do documento. Então, nesse vídeo, ele é só uma espécie de introdução para o aprofundamento das duas coisas. Então, eu vou fazer aqui só uma metáfora. Eu vou fazer um paralelo para vocês entenderem essas duas formas de comunicação e os cenários que elas se aplicam. Então, geralmente, a gente associa essas duas formas de comunicação ao que a gente chama de acoplamento forte e acoplamento fraco. O que é um acoplamento forte? Um acoplamento forte é quando você tem uma comunicação que a gente se chama síncrona. Essa comunicação síncrona, como é que é? Você manda, você faz uma solicitação, você para o que você está fazendo e aguarda que ele responde. Por quê? Porque você tem um compromisso de resposta, uma certa garantia de resposta. Então, você não precisa se preocupar em ah, será que ele vai responder? você simplesmente é o que a gente chama de bloqueante. Você chama um processo para o que você está fazendo até ele responder. É como uma chamada de um método, uma função. Você chama, para e aí quando ele responde, você continua. Já a comunicação fraca, desculpa, o acoplamento fraco, ele é assíncrono. O que quer dizer assíncrono? Quer dizer que como eu não tenho muitas vezes garantia de resposta ou eu não sei o tempo que vai responder isso, não é? O que eu faço é é uma comunicação assíncrona. A comunicação assíncrona, ela não é bloqueante. Geralmente, eu mando uma mensagem, se eu esperar uma resposta, eu assino lá o canal e fico lá esperando que alguém responda. E eu tenho que ter muitas vezes tratamento para, e se não vier a resposta? O que eu faço? Então, é muito menos garantido e por isso a gente chama de acoplamento fraco. Eu vou fazer um paralelo. Eu gosto de fazer esse paralelo com, só para vocês entenderem, imagine que você está querendo fazer um negócio de comprar ouro, e aí eu vou falar para vocês que há duas maneiras de você comprar ouro, o acoplamento forte e o acoplamento fraco. Está certo? O que é o acoplamento forte? O acoplamento forte, alguém entra numa loja, que é essa daqui, da esquerda, alguém entra numa loja e, então, eu poderia metaforicamente imaginar que existe um componente que oferece o serviço, que é a loja. E um outro componente que requer o serviço que é a pessoa que quer comprar um anel de ouro ou um objeto de ouro. Certo? E aí, então, essa pessoa que entrou na loja, ela chega lá e diz, não, eu quero comprar o anel, passa lá o cartão, não sei o quê, foi aceito, recebe o anel. Então, o acoplamento forte, ele tem uma garantia de entrega. Certo? Eu sei que aquela transação, ela vai acontecer, ela vai do começo até o fim. Se eu paguei, eu vou receber, etc. Isso é um acoplamento forte. Então, mas a outra forma, a outra forma, eu gosto de fazer um paralelo com aqueles caras, eu não sei se vocês já foram ali para o centro de São Paulo, tem uns caras que ficam com essas plaquetas aqui, compram o ouro, né? E, a ideia básica é que isso aqui é como se fosse um acoplamento fraco, certo? Esse cara que está comprando ouro, é como se ele pudesse emitir uma mensagem em que ele vai colocar no barramento uma mensagem dizendo, olha, eu estou comprando ouro, certo? Tem alguém que vai vender ouro para ele? Ele não sabe, né? Às vezes ele está ali um dia na rua, passa o dia, ninguém vende ouro para ele. Então, essa é a ideia do acoplamento fraco, eu não tenho essa garantia, certo? Mas, pode ser que alguém, né? Esteja passando na rua, que eu vou chamar assim no barramento, ah não, eu quero sim, né? E aí, se, se acontecer isso, né? Aí, esse cara vai entregar lá o ouro e vai receber o dinheiro, tá certo? Então, nessa transação, muitas vezes, né? Se eu estiver falando de acoplamento fraco, ele não tem a mesma garantia do forte. Eu poderia até fazer um paralelo que é como se fosse assim, ah, me entrega o anel de ouro, por exemplo, eu vou lá na negócio verificar se ele é ouro de verdade, se for eu te deposito o dinheiro. É como se fosse uma coisa assim, ah, pode ser que o cara desapareça, né? O meu anel de ouro e cadê o meu anel de ouro, né? Ele não pagou. Então, o acoplamento fraco, ele tem essa perspectiva. Muitas vezes, porque você tem uma rede no meio, né? Ou, porque você pode ter, mandar uma mensagem sem ter um assinante. Então, vamos pegar esses dois acoplamentos e vamos fazer um paralelo com as arquiteturas que a gente já viu, certo? então, um acoplamento forte orientado a conexões. A gente pode relembrar o Orange, né? No Orange, então, a gente tinha lá, sei lá, um componentezinho que oferecia um serviço, que era, por exemplo, uma tabela, né? E um outro componente que requer um serviço que é um scatterplot, certo? Então, esse cara, ele precisa de uma tabela, esse aqui oferece um serviço que é entregar uma tabela e a gente pode chamar esse serviço que o cara requer, que é o serviço de entrega de tabelas. Então, é como se esse cara dissesse, eu preciso de alguém que me entregue uma tabela e esse cara diz aqui, ah, eu entrego tabelas. O que vocês vão perceber, se vocês lembram do vídeo que eu falei sobre isso, é que essas interfaces, elas estão ao contrário do último vídeo. Na verdade, essa interface, ela pode estar numa direção ou pode estar na outra direção a depender da abordagem que você usar, que a gente chama de pull-show-pull. E esse detalhamento, não se preocupe agora, apenas siga o que eu estou falando aqui, que no próximo vídeo, quando eu aprofundar a conexão, eu vou mostrar porque que às vezes, quando é que você decide fazer de uma forma, quando é que você decide fazer de outra, dependendo da escolha que você faz. Então, aqui eu fiz a escolha de que esse cara requer o serviço e esse cara oferece o serviço. Então, se eu fizer um paralelo com a história do ouro, primeiro vai existir uma conexão entre os dois e existe essa figura da conexão, porque é um acoplamento forte e orientado à conexão e essa conexão me garante que esse cara de cá sabe quem é esse cara de cá e vai poder conversar com ele para fazer alguma coisa. é como se eu entrasse na loja que vende anéis de ouro. O que vai acontecer aqui é que esse cara vai solicitar a tabela. É como se eu pagasse lá e quisesse o anel de ouro. Eu solicito. e eu tenho uma garantia que esse cara vai lê-la a tabela que eu quero e vai me entregar. Certo? Quando eu falo garantia, eu tenho uma garantia de comunicação. É claro que ele não achou o arquivo e deu erro. Ele vai me dar uma resposta de qualquer maneira. Deu erro. Ou seja, eu tenho uma garantia de que eu vou ter alguém que está se comunicando comigo e que vai me responder e vai me dar alguma coisa. Não tem aquela história de se perdeu na internet. Eu não sei o que aconteceu. Então, é forte. Então, muitas vezes esse cara ao solicitar a tabela ele para tudo que ele está fazendo e aguarda. Então, é o que ele chama de bloqueante. E ele só vai continuar depois que ele receber a tabela. E aí, ele apresenta o gráfico. Agora, vamos falar pensando no acoplamento fraco que é o orientado a mensagens. A gente pode ver vários casos. A gente pode ver, por exemplo, aquele caso em que eu mostrei para vocês aqueles componentes na web. Os webcomponents que tinham um botão Talk, certo? E que, quando eu dava um clique nele, ele criava, gerava uma mensagem, colocava essa mensagem no barramento, certo? Então, aí aqui, por que eu estou chamando de acoplamento fraco? Porque ele pôs no barramento, mas eu não sei se tem alguém lá para escutar isso que ele fez. mas aí sim, tem um cara que assina que vai receber essa mensagem e que vai mostrar na tela, certo? Vai mostrar isso lá, vai fazer o grau, vai mostrar aqui o dinossaurozinho fazendo o grau. Então, é uma outra forma de fazer, no caso dessas interfaces, eu já vou explicar em mais detalhes no próximo vídeo, é por causa da complexidade, mas é um acoplamento mais fraco. Ele pode postar mensagem, não tem ninguém assinando, não recebe, ou esse cara aqui, por qualquer razão, não vai receber a mensagem que ele está esperando, enfim. É um acoplamento mais fraco do que o anterior. Então, resumindo, a gente viu essas duas formas de comunicação, conexões ou mensais de documentos, e a associação delas com a ideia de acoplamento fraco e acoplamento forte. A gente vai agora ter mais dois vídeos, um aprofundando cada um dos conceitos e olhando como é que ele funciona por dentro e associando com o que você já viu nos vídeos práticos. Ok? Muito obrigado e até os próximos vídeos.